Eras na vida, a pomba predileta, que sobre um mar de murchas conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as negras cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a mece de um dourado estil. Eras o idilho de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o povo de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto caíste. Crenças, já não vives. Correi, correi, oh, lágrimas saudosas. Legado a cerco da aventura extinta. Dúbios achortes que a tremer clareiam. A luz a fria de um sonhar que é morto. Correi, um dia, o vereis. Mais bela. Que os diamantes de um filho e de gômoda. Fulcurar na coroa de martírios que me circunda. A fronte cismadora. São mortos para mim da noite os fachos. Mas Deus vos faz brigar. Lágrimas santas. E é a vossa luz. Caminharei nos ermos. Estrela do sofrer. Gotas de mágoa. Brando orvalho do céu. Sede benditas. Oh, filho de minha alma. Última rosa que neste solo ingrato visejava. Minha esperança amargante e doce. Quando as garças vieram no ocidente buscando um novo clima onde pousarem. Não mais te embalarei sobre os meus joelhos. Nem dos seus olhos no segundo brilho. Acharei consolas meus tormentos. Não mais evocorei a muserrante. Nesses retiros onde cada folha era um pólio do espelho de esmeralda que refletia os fugitivos quadros dos suspirados tempos. Que se foram. Não mais perdida em vaporosas cismas. Escortarei ao pôr do sol nas serras. O vibrar da tromba sonorosa da leda do caçador. Que aos lares se recolhe. Não mais a areia tem corrida. E o livro da minha infante história está completo. Pouco tenho de andar. Um passo ainda e o fruto dos meus dias. Negro. Pobre. Do gado e valho rolará por terra. Ainda um treno. E o vendaval sem freio. Assoprar. Quebrará. A última fibra da lira infausta. Que nas mãos a sustentam. Tornei-me o eco das tristezas todas. Que entre os homens achei. O lago escuro. Onde o clarão dos fogos da tormenta. Miram-se as larvas fúnebres do estrago. Por toda a parte em que arrastei o meu manto. Deixei um traço fundo de agonias. Quantas horas não gastei sentado sobre as costas pra vias do oceano. Esperando que a vida se esvaiasse como um floco de espuma. Ou como um friso que deixa na água o lenho do barqueiro. Quantas noites de loucura e febre não consumi. Perdido nos desesperos. Escutando os rumores das florestas. E procurando nessas vozes tovas distinguir o meu cântico de morte. Quantas noites de angústia e delírio não velei. Entre as sombras. Espreitando a passagem veloz do gênio horrendo. Que o mundo abate ao galopar infrene do selvagem corcel. E tudo em balde. A vida parecia ardente dolda. Agarrasse ao meu ser. E tu, tão jovem. Tão puro. Ainda na alvorada. A ave banhada em mares de esperança. Rosa em botão. Grisalha dentre luzes. Foste escolhido na tremenda ceifa. Ah. Quando a vez primeira senti meus cabelos. Bater o teu guarito suave. Quando em meus braços te serrei. Ouvindo. Pulsaste o coração divino ainda. Quando fitei teus olhos sossegaros. Abismo de inocência e de candura. E abaixo a medo murmurei. Meu filho. Meu filho. Frase imensa. Inexplicável. Grata como o chorar de Madalena. Aos pés do Redentor. Ha ha ha. Pelas fibras senti fugir o vento incendiado. Desse amor infinito. Que eterniza o consórcio dos orbes que se enredam dos mistérios do ser na terra e angústia. Que prende o céu à terra e a terra aos anjos. Que se expande em tormentas inefáveis no seio imaculado de Maria. Cegou-me tanta luz. Amaram ao sorrir primeiro. Amaram. Por um verso, uma nota. Um som apenas dos fecundos poemas que me inspiraste. Que belos sonhos. Que ilusões benditas. Do cantor infeliz lançaste a vida. Arco-íris de amor. Luz da aliança. Calma infungente em meio à tormenta. Do exílio escuro a citar a chorosa. Surgiu de novo as vibrações errantes. Lançou dilúvios de harmonia. Oh! O gozo ao prende sucedeu. As férias horas em desejos aliados se mudaram. Noites fugiam. Madrugadas vinham. Mas sepultado num prazer profundo. Não te deixava o berço descuidoso. Nem do teu gosto o meu olhar tirado. Nem de outros sonhos que dos teus viviam. Como eras lindo. Nas ousadas faces tias ainda o trepe do vestígio. Dos beijos ainda divinais. Nos olhos lambos brilhavam o brando raio que acenderam a bênção do Senhor quando o deixaste. Sobre o teu corpo a chusma dos anjinhos. E eu dizia comigo. Teu destino será mais belo que o cantar das fadas que dançam no arrebol. Mais triunfante que o sol nascente derribando as muralhas de negrume. E irás tão alto como o pássaro dei do novo mundo. Ai, doido sonho. Uma estação passou-se. E tantas glórias. Tão mesmos planos. Desfizeram-se em pó. O gênio escuro abraçou seu faixo ensanguentado. Meus soberbos castelos. A desgraça sentou-se em meu solar. É soberana. Dois sinistros impérios de alemundo com seu dedo real selou-te à fronte. Ainda te vejo pelas noites minhas. Em meus dias sem luz, vejo-te ainda. Creio-te vivo. E morto. Te bronteio. Ouço o tanger dos sinos. E a cada vibração contar parece as ilusões que murcham-se contigo. Escuto em meus confusas vozes e hoje frases, poeirinhas e astutas. O lindo mortuário que retalham para envolver o teu corpo. Vejo espaços saudades e perpétuos. Sinto o aroma dos incensos das igrejas. Ouço os cantos dos ministros de Deus que me repetem que não é mais a terra. E choro em balde. Mas não. Tu dormes no infinito seio do Criador dos seres. Tu me falas na voz dos ventos. O choro nas aves. Talvez nas ondas. No respiro flebe. Tu me contemplas lá no céu. Quem sabe no vulto solitário de uma estrela. E são teus raios que o meu estro aquece. Pois bem. Mostre-me as voltas do caminho. Brilhe fulgura no azulado manto. Mas não te arroges lágrimas da noite nas ondas nebulosa do ocidente. Brilhe fulgura. Quando a morte fria sobre mim sacudir o pão das asas. Escadas de jacó serão teus raios. Por onde assim subirá minha alma. Por onde assimobi a minha alma. Música Amém. 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 Amém.